Não, mas eu tenho só que abrir a porta, gente. Você vai para o Congresso, deputado, você pode ir para a gente. Então, mas eu tenho que sair, gente. Vira aqui para frente. Abre a rota. Você vai para o Congresso, deputado? Vou para o Congresso. Deputado, como é que vai ser agora? Como é que o senhor tem que permanecer? Lira, isso é dever do Lira, está no artigo 17, a linha G do regimento interno. Ele tem que fazer o dever dele, ele é presidente da casa. O que o senhor pode fazer com as suas propostas? Agora, pô, tudo bem, pode ficar filmando, gente, fica aí filmando, vai lá. É inacreditável, cara. Espera aí, vai. Deixa eu fazer pelo menos um take. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Espera aí, vamos abrir, vamos abrir. É, ele, você fez? Não, não, não. Você está comprando a bola agora? Gente, aqui o senhor. Você vai para o Congresso, ele 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 vai para o Congresso. Você vai para a Câmara agora? Não, vai trabalhar. Deputado, deputado. Deputado. Obrigado.